Olá, o Supremo Tribunal Federal definiu que cabe à justiça eleitoral processar crimes cometidos em campanhas eleitorais. Muitos juristas e juízes consideraram a decisão acertada com base na atual legislação, mas para os defensores da Operação Lava Jato, a decisão enfraquece o grupo. Alguns deputados também enxergaram a decisão como um retrocesso e, por isso, apresentaram um projeto de lei para estabelecer a competência da justiça comum para julgar esse tipo de delito. E é para discutir esse tema que o Câmara de Debate recebe os deputados Roberto de Lucena, do Podemos de São Paulo, e Luiz Flávio Gomes, do PSB, também de São Paulo. Deputados, sejam bem-vindos. Obrigado, obrigado. Obrigado, Juliano. Deputado Roberto de Lucena, começando pelo senhor, que é um dos autores do projeto em questão. Como o senhor avalia, antes de mais nada, a decisão do Supremo sobre esse mérito? Bem, eu lamento a decisão do Supremo. Não questiono a decisão do Supremo baseado no conjunto de normas, no nosso diploma legal, mas em função do momento e essa decisão, na minha opinião, no meu entendimento, ela enfraquece, ela fragiliza muito os resultados que nós conquistamos com a operação Lava Jato e outras operações de combate à corrupção. Deputado Luiz Flávio, e o senhor, como o senhor avalia, antes de mais nada, a decisão? Foi apertada, inclusive, né? Este é um prazer imenso de estar aqui na TV Câmara uma vez mais, Juliano, e desta feita ao lado do nosso companheiro, colega Roberto de Lucena, Podemos São Paulo, um grande companheiro, uma pessoa que nós admiramos muito, e nesse instante, ao seu lado aqui, um prazer imenso, Roberto. É o seguinte, o Supremo, ele aplicou uma corrente possível para decidir o problema. Tinha duas correntes, tanto que deu seis a cinco. Eu, particularmente, fico com o cinco que perderam. Se eu tivesse votado ali, teria votado com o cinco, não com o seis. Mas, como tem duas correntes, você não pode censurar, do ponto de vista técnico, uma e outra. As duas eram sustentáveis. Mas, já que deu seis a cinco, também, por este motivo, nós temos que disciplinar a matéria. Então, compete ao legislador urgentemente, decida logo que crimes eleitorais fica com a justiça eleitoral e os crimes comuns, conexos, fiquem com a justiça comum, que significa estadual e federal. Portanto, eu, já desde logo, estou de pleno acordo aqui com este projeto de Roberto Lucena, junto com o nosso amigo Igor Timon, e é isso daqui. Nós temos que definir cada qual com sua competência. Só temos aqui um problema técnico, que exige-se, nesse caso, um projeto de lei complementar. Então, este ajustezinho tem que ser feito, mas vamos aprovar isso aqui o mais urgente possível e definir as competências, cada qual fique com a sua especialidade. Explicando para o pessoal lá de casa, né, deputados, que o projeto de lei complementar, ele precisa de um pouco mais de votos do que um projeto de lei comum. Ordinário, sem dúvida. Agora, bem colocou nosso professor, doutor Luiz Flávio Gomes, que aliás é um orgulho da bancada paulista. A sua vinda para o parlamento nessa legislatura qualificou muito o parlamento. E ele é um jurista e fez uma interpretação muito apropriada do que aconteceu na decisão do Supremo, com um placar muito apertado. Este placar apertado chamou a obrigação, a responsabilidade, o parlamento. Então, não é que esta iniciativa do Podemos, da bancada do Podemos, através do deputado Igor e de mim, afronta, confronta o STF. Pelo contrário, chamado o parlamento a responsabilidade de lançar luz sobre o tema por um placar tão apertado. E isso evidencia que a corte ficou absolutamente dividida sobre o tema. Então, nós lançamos essa propositura. Naturalmente, os ajustes serão feitos e eu entendo que há urgência que nós possamos discutir e deliberar sobre esta matéria. Para nós não corrermos o risco de lançarmos no limbo da insegurança jurídica, inclusive processos que já foram sentenciados pela justiça. Falando, inclusive, em insegurança jurídica, na sua opinião, deputado Luiz Flávio Gomes, a insegurança jurídica existiria neste momento, sem que esse projeto seja aprovado? Isso, sim, é insegurança jurídica neste instante, porque sendo o Supremo 6 a 5, pode mudar isso daqui. Daqui a pouco muda, em outros julgamentos já vai mudar. Isso aqui hoje reflete em casos concretos muito famosos no Brasil, que é todos que são apurados pela Lava Jato. Um terço dos crimes já condenados pela Lava Jato, já condenados, envolve crime eleitoral. E todos foram julgados pelo Moro, Justiça Federal. Logo, teoricamente, dá para questionar agora a competência e a nulidade, eventual nulidade desses processos precedentes. Por exemplo, só para ficar com um caso concreto e conhecido de todo mundo, Lula acaba de pedir no STJ a nulidade da condenação dele, dizendo, olha, no meu processo ali tinha problemas eleitorais e a justiça competente era a justiça eleitoral e não a justiça federal. Então, os problemas vão se agravar daqui para frente, porque todos os condenados vão pedir isso. Então, nós temos que, o legislador, definir rapidamente, até porque tem uma vantagem imensa, como é uma regra processual de competência, uma vez já aprovada esta regra, ela entra em vigor imediatamente, aplica para todos os casos que estão em andamento. Então, é urgente, é urgente, é urgente. Nossas lideranças, Roberto, nosso caro deputado Roberto, nossas lideranças têm que imediatamente correr no Rodrigo Maia, nosso presidente, e todos dizer, ó, põe isto na pauta, é urgente, já vamos pegar um projeto de lei complementar, o seu converter em lei complementar ou outro que esteja na casa. É isso daí, urgente, urgente definir o tema e salvar, pelo menos, o que já foi feito na Lava Jato até aqui. Tem que tentar salvar, senão gera muita insegurança e a população vai ficar muito preocupada. Agora, uma coisa que, deputado Roberto Luciano, que está deixando a população confusa. No julgamento em questão, que a gente está falando no Supremo, o ministro Alexandre de Moraes disse que há 30 anos o STF tem jurisprudência pela constitucionalidade da regra do Código Eleitoral, que atribui à justiça eleitoral a competência de julgar crimes comuns ligados a crimes eleitorais. Por outro lado, como a gente está conversando aqui, agora o ministro e o juiz Moro atuou em todas essas questões. Quer dizer, a população de casa deve ficar confusa com isso tudo, né? Bom, primeiro, a justiça eleitoral é uma justiça específica. Ela tem especialidade, especificidade. Assim como a justiça militar. Então, hoje, nós temos na justiça eleitoral uma estrutura com grandes técnicos, com um colégio de magistrados de alta qualidade, mas que tem especificidade e especialidade nos crimes eleitorais. Além do que, já existe uma demanda muito grande que pressiona essa corte, que pressiona a justiça eleitoral. Se ela já não dá conta da demanda que tem, e nós ainda transferimos para ela essa modalidade de processos, então nós estamos condenando isso de maneira objetiva. estaremos condenando esses casos à prescrição. E nós estaremos enviando, inclusive admitindo, e enviando para a sociedade a mensagem de que nós decidimos, com a decisão nossa de cúpula do legislativo, do judiciário, decidimos pela impunidade, à medida que nós lançamos na fila da prescrição. A gente vai fazer um rápido intervalo e a gente continua com os senhores. Estamos conversando com os deputados Roberto de Lucena, do Podemos, e Luiz Flávio Gomes, do PSB, os dois de São Paulo. O Câmara Debate vai fazer um pequeno intervalo e já volta. O Câmara Debate está de volta. Hoje, a gente recebe dois deputados paulistas, Roberto de Lucena, do Podemos, e Luiz Flávio Gomes, do PSB, para discutir quem deve julgar crimes cometidos em campanhas eleitorais. Voltando agora com o deputado Roberto, desculpa, Luiz Flávio Gomes. Deputado, o procurador, deputado Dallagnol, ele, que é coordenador da Fostaria Erefa no Paraná, ele chegou a afirmar que o resultado negativo à Justiça Eleitora Federal pode acabar com a operação. Isso vai na linha que o senhor falou ou pode haver até um pequeno exagero quanto a isso? Não chega a tanto, nosso companheiro Deltan, uma pessoa que eu respeito, não chega a tanto que vai acabar, mas vai gerar um problema jurídico tremendo um atrás do outro. Porque todo mundo que já foi condenado vai dizer que o processo dele tinha que estar na Justiça Eleitoral. E vão tentar esvaziar todas as sentenças do juiz Moro. Então, vai causar um estrago muito grande. E esse estrago decorre daquilo que o colega, deputado Roberto de Lucena, salientava. Que é o seguinte, é a capacidade técnica. Eu fui juiz 15 anos, então convivi em todos esses meios todos. Fui promotor, fui advogado, delegado. Então, olha, a capacidade técnica dos juízes eleitorais é para julgar aquilo que é do eleitoral. Eles não têm expertise para estar trabalhando nesses casos complexos de crimes de corrupção, envolvendo políticos, empresários todos poderosos. Isso nunca foi tarefa do eleitoral. Então, eles não têm essa experiência. Esse é um problema. Dois, é que na Justiça Eleitoral a composição dela é muito problemática no Brasil. Aliás, eu diria até uma vergonha. Você ter dois juízes da Justiça Eleitoral, dois vêm do time de juristas. Até aí, maravilha, juristas bons, gente boa que vai para lá. Porém, eles continuam advogando. Como é que você pode ser juiz e advogado ao mesmo tempo? Então, isso é uma barbaridade. É uma coisa terrível que nós temos que corrigir urgentemente. Ou você é juiz em sua vida, ou você é advogado. Você não pode fazer as duas funções. Isso é uma distorção incrível que gera muito desequilíbrio na competição entre os próprios advogados. Porque o advogado que é juiz senta ao lado dos colegas juízes, etc. Então, temos tido muito problema com a composição da Justiça Eleitoral. É outro problema que temos que corrigir. Em terceiro lugar, eu diria, é a conivência nossa do legislador. Se nós não corrigirmos rapidamente esse problema, nós estamos sendo coniventes com o que dizia o Roberto de Lucena. Estamos sendo coniventes com a impunidade. Está na nossa cara. Nós estamos vindo que vai dar impunidade. E nós, se nós não fizermos nada, somos coniventes com essa barbaridade que a população jamais aceitaria. Você concorda, deputado? Perfeitamente. Eu entendo que nós precisamos dar uma resposta rápida. Não se trata apenas de uma resposta política. Absolutamente não é isso que está em questão. É a política dando uma resposta à sociedade. Uma sociedade que está esgotada, que está sem paciência, com todo o histórico do que aconteceu no Brasil, principalmente nos últimos anos e não apenas nos últimos anos. E nós que viemos para cá nessa legislatura com essa missão, a sociedade debateu conosco, o povo debateu conosco na campanha eleitoral e nos delegou, nos incumbiu de vir para cá e corrigir isso, colocar as coisas em ordem. Por isso, nós somos chamados à responsabilidade nesse caso. Nós precisamos enfrentá-lo, precisamos discutir e precisamos aprovar o projeto de lei complementar, no caso, como disse o meu professor Luiz Flávio Gomes, para evitar que nós joguemos no limbo situações como essa, causando insegurança jurídica no país. Agora, quero distinguir uma coisa, nossa posição, a posição do Podemos, através deste projeto, dessa proposta legislativa, não é de afronta ao STF. É de separação das coisas, de compreensão de que nós tivemos um placar apertado, precisamos lançar luz, esse é um papel nosso como legisladores e o Podemos encampou esse desafio e essa obrigação de fazê-lo. Agora, a justiça eleitoral, ela trabalha no quê? A prestação de contas, a registro homologação de candidaturas, os crimes eleitorais. Agora, o que nós pretendemos é que os crimes comuns, e aí os crimes de Caixa 2, sejam julgados na justiça comum. Então, é isso, para explicar melhor para o pessoal lá de casa, a posição do projeto é a mesma da Procuradoria Geral da República, a mesma que cinco ministros concordam, como essa divisão se daria então? Isso, os crimes eleitorais, como por exemplo, o Caixa 2, que é pegar dinheiro por fora, não registrar isto ali na justiça eleitoral e gastar esse dinheiro em campanha, este crime é eleitoral, fica no eleitoral. E corrupção, ativa, passiva, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, prevaricação, esses outros crimes, ainda que conexos, vai para a justiça comum, leias federal ou estadual, conforme cada hipótese. Então, é bem isso, até não é complexo o assunto, ele é até fácil, né? E justamente por não ter tanta discussão, tanto debate, é sem prejuízo de que as coisas, o debate vai acontecer, a confusão geral está imposta, o Lula acabou de colocar esse problema no STJ. Mas, sem prejuízo dos debates, nós podemos corrigir isto rapidamente, e a lei, esta lei, como é uma lei de competência, ela tem vigor imediatamente, aplica para todos os casos em andamento. E o Supremo não vai ficar bravo, nada, nada, que o Supremo aplicou a lei que está hoje aí, e nós vamos dizer que a lei correta é outra lei. Outra lei. Perfeitamente. Deputado Roberto de Lucena, na questão, o pacote anticrime do ministro Sérgio Mouro prevê essas questões também, né? A avaliação do senhor apresentar essa proposta é que, talvez, separada a coisa possa tramitar melhor, mais rápido, talvez? A proposta anticrime do ministro Mouro, ela contempla diversas frentes, ela demandará de muitos debates. Até porque havia a proposta do ministro Alexandre... Que é inclusive anterior a essa, ela demandará muitos debates, ela trata de vários temas ao mesmo tempo. E nós entendemos que, por tratar de vários temas, ela tramitará com mais dificuldade, com mais lentidão. E nós não temos esse tempo em relação a este assunto. Ou nós corrigimos agora, ou nós teremos um grande embrólio judicial. Deputado Luiz Flávio Gomes, até pela aparente crise que existe entre os poderes nesse momento no país, uma proposta separada tem mais chance de tramitar com celeridade? Isso tem, sim, uma proposta separada. Até o ministro Celso de Mello, logo que o Mouro apresentou o pacote dele, o Mouro trouxe essa proposta de divisão das duas justiças em lei ordinária. E o ministro Celso de Mello, no dia seguinte, disse Ministro Mouro, olha, não pode, tem que ser lei complementar, porque é o que está no código de processo, etc. O código eleitoral tem natureza de lei complementar. O Mouro imediatamente acolheu a sugestão, refez e mandou um projeto separado só para resolver este problema de competência. O pacotão do Mouro já está sob análise de uma comissão com vários colegas nossos muito bem qualificados, estão analisando junto com a proposta de Alexandre de Moraes, estão fazendo ali uma compatibilização dos termos. Isso é a parte. Então, o projeto do Mouro pode até tramitar, que ele está separado do pacotão dele mesmo. Mas, ou outro projeto, é o do Mouro, ou outro nosso. Se as lideranças conseguissem a urgência, nós votaremos aqui rapidamente, até porque agora nós estamos tão velozes que até emenda colchonal nós aprovamos em um dia em menos de uma hora, em dois turnos. Há havendo acordo de quase todos os partidos, né, deputado? Claro, acordo de todo mundo. Isso é rápido. Isso aqui é urgente. Senão, seremos taxados de coniventes com a impunidade que a decisão do Supremo vai gerar. Decisão do Supremo aplicando a legislação vigente. Deputados, um minuto para cada um se despedir e falar, fora esses pacotes e o projeto, o que mais pode ser feito ainda este ano no combate à corrupção, deputado Roberto? Bem, primeiro eu quero lembrar que nós estamos comemorando, ou completando, cinco anos de Operação Lava Jato. Operação Lava Jato foi um marco divisório no enfrentamento à corrupção no país. Lembrar aqui que a bancada do Podemos no Congresso Nacional tem um compromisso objetivo com esse tema. Tanto que nós estamos pedindo com apoio, doutor Luiz Flávio Gomes, pedindo ao Colégio de Líderes, pedindo ao presidente Rodrigo Maia que coloque para votar, que paute e coloque para votar a PEC do senador Álvaro Dias, que retira o foro privilegiado. Então, nós temos uma série de ações. Para nós, o fim do foro privilegiado é tão importante hoje, quanto nós estamos discutindo estes assuntos, estes temas. E nós temos uma agenda importante para ser discutida, para ser tratada, que vai de encontro com os verdadeiros anseios da sociedade. Eu ratifico e reitero esta pauta número um, fim do foro privilegiado. Por quê? Porque já passou por todas as comissões. Só falta o plenário. Então, é uma reivindicação que já fizemos ao nosso presidente, Rodrigo Maia, para que paute isto e vamos votar. Já foi aprovada no Senado. E já está aprovada no Senado. Então, é urgente. Isso nós podemos fazer prontamente. Execução da pena após segundo grau, nós temos que disciplinar isso numa PEC. Não pode ser lei ordinária, porque vai continuar o problema. E é a confusão que está no Supremo, que vai voltar ao tema dia 10 de abril, julgando outra vez mais um caso envolvendo o Lula. Então, vai dar confusão outra vez dentro do Supremo. E depois, o fim das indicações políticas para tribunais. Isso é uma reivindicação da sociedade legítima. Nós temos que apoiar essas coisas. E, por último, eu diria o empobrecimento dos ladrões que roubam. O ladrão que é corrupto. Temos que empobrecer, aprovar medidas de mexer no patrimônio prioritariamente. E se for o GAVE, que cumpre um pouco de pena. Mas, em suma, empobrecer ladrão, execução da pena após segundo grau, fim de indicação política para tribunais e o fim do foro privilegiado, seria uma pauta fenomenal de atendimento aos anseios legítimos. Seria o marco. Obrigado, senhores, pela participação. Muito obrigado, Juliano. Eu sou Juliano Pires. Este é o Câmara Debate, uma produção da TV e da Rádio Câmara. Você pode conferir esta e outras edições do programa no nosso site, câmara.leg.br. Fica por aqui. Até mais. Até mais.